Voltamos e muita coisa de Natal, linha Disney completíssima, linha Hello Kitty, toda a linha de pelúcias também para o Natal, você vai encontrar aqui na Design Gallery, claro as árvores, os modelos todos, as bolas também, nós temos a linha Poá, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, o tubo, a partir de R$ 9,00, estamos com 8 bolas o tubo, são vários modelos, o cintinho também você vai encontrar, também a partir de R$ 9,00, o tubo de bolas, aqui também, quer uma árvore diferente? Nós temos a árvore na cor preta com nevada, com a cor preta que é muito bacana, 1,80m, 10 parcelas, R$ 19,90, também com estrutura de metal de extrema qualidade, são muitas linhas novas aqui na Design, inclusive árvores de Natal, bem diferentes, você vai encontrar aqui na Design Gallery e também a linha em porcelana, porcelana chegou muita coisa bacana, inclusive na linha Wolf, marca alemã extremamente tradicional e essa aqui é muito delicada, muito elegante, aqui tem um passarinho aqui na xicrinha, olha que peça bacana, aqui é o jogo todo, xícara para café, por exemplo, as 12 peças, 6 xícaras e mais 6 pires, R$ 99,00, linha Wolf, aliás, Wolf você vai encontrar todas aquelas linhas, você vai encontrar inclusive com as colheres, aqui acompanha as colheres, com a base, completíssimo, com os passarinhos também, aqui uns passarinhos coloridos, são vários modelos na linha Wolf, você vai encontrar R$ 99,90, esse conjunto todo, por exemplo, você vai encontrar as linhas também, para açúcar, completinho, os bolsos também são vários modelos, Wolf, porcelana Wolf, é incrível a qualidade, aqui também os anéis de guardanapo, dos passarinhos, olha que peça elegante, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 9,99 em porcelana, também você vai encontrar, também a R$ 9,00, nos anéis de guardanapo, da borboleta também, olha como fica elegante na mesa, muda qualquer mesa, um anel de guardanapo, guardanapo de tecido, nós temos as linhas de guardanapo de algodão, e temos em linho também, com ponto ajur, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, são vários modelos, aqui os pratos, são várias linhas, inclusive Luminark, Luminark, nós temos a linha nova, linha Alizé, Perle, que é fantástica, uma linha francesa, de extrema qualidade, foi clara na França, você vai encontrar R$ 29,90, o prato raso, R$ 19,90, o prato de sobremesa, e se você quiser a linha tradicional, Feston, Luminark, você também encontra, com 27 centímetros, um preço inacreditável, marca francesa, Luminark, extra resistência, que é fantástico, vai ao micro-ondas, uma máquina de lavar louça, muito forte, fabricado na França, a R$ 9,90, Luminark, marca francesa aqui na Design Gallery, de extrema qualidade, também da Luminark, você vai encontrar, olha que bacana, aqui são as linhas das jarras, são perfeitas, são lindas, R$ 39,90, Luminark, marca francesa, você encontra aqui na Design Gallery, com o menor preço, pesquisa em outros lugares, menor preço, Luminark, é na Design Gallery, olha que bacana, as canequinhas, são vários modelos, você vai encontrar, para café, para chá, é muito bacana, são vários tamanhos, várias canequinhas, você vai encontrar, da Luminark, lindas, aqui também, talheres avulso, essa época do ano, muita gente pede talher avulso, você vai encontrar, com extrema qualidade, em aço inox, aqui é Jomaf, fabricado em Portugal, com extrema qualidade, tenho todos os modelos, tenho faca de mesa, faca de sobremesa, garfo de sobremesa, o garfo de mesa, todo o modelo completíssimo, em preço incrível, R$ 3,90, cada talher, fabricado em Portugal, com extrema qualidade, em aço inox. Você também vai encontrar, eu mostrei um modelo para vocês, da Ioi, do prato branco, no começo do vídeo, você vai encontrar também as linhas coloridas, também, que são lindos, você vai encontrar vários modelos, também, as linhas celebradas, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, com a linha na cor dourada, na cor pérola, branco pérola, está muito elegante, também o bronze, que é uma tendência hoje, as linhas para bolo, com cúpula, também, a partir de R$ 49,09, toda uma linha, você vai encontrar, das linhas, você colocar a garrafa, por exemplo, você colocar uma garrafa, o gelo, também é muito bacana, R$ 39,09, o balde para a garrafa, toda uma linha de utensílios, também, e pratos, em melamina, bols em melamina, de extrema qualidade, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o que é bacana, a melhor qualidade, quem tem barco, quem tem criança em casa, quem quer resistência, quem tem piscina, é a melhor linha, você vai encontrar melamina aqui na Design Gallery, com o menor preço, a maior variedade, você quer a melhor tábua de passar? Chegou na Design Gallery, com regulagem, com altura, com espessura, com qualidade, com os apoios em silicone, você colocar o ferro e proteger o seu ferro de passar, e com promoção, um preço incrível, de R$ 299,90, por 10 parcelas, de R$ 19,90, e o que é bacana, você vai levar de presente, para você dobrar a roupa, ficar certinho, com muito mais qualidade, você vai poder dobrar com toda facilidade, dobra muito fácil, e se quiser o dobrador de roupas, também avulso, nós temos também R$ 19,90, você comprou a tábua, menor preço, R$ 100,00 de desconto, vai levar o dobrador de presente também, e o dobrador a R$ 19,90, e no R$ 1,90, essa linha chega, acaba muito rápido, e o que é bacana também, que chegou, ali, lembrando, para banheiro daí, a linha, você vai ter a balança digital, para banheiro, para chão, até 150 quilos, e o que é bacana, fazer um preço inacreditável para vocês, R$ 39,90, você não vai encontrar preço próximo a essa linha, R$ 39,90, balança para banheiro, para até 150 quilos. Eu sei que tem muita gente esperando, chegou Clever Cutter aqui na Design, chegou mais, aquela mistura de tábua, tesoura e faca, muito mais prático, muito mais fácil, muito mais seguro, você pode cortar diretamente na panela, diretamente nos alimentos, pode cortar com toda facilidade, segurança, facilidade, você vai encontrar Clever Cutter, R$ 39,90, chegou mais aqui na Design, acaba muito rápido, R$ 39,90, Clever Cutter. Chegou também aquela linha 6 em 1, é muito prático, as latas todas também, aqueles vidros mais difíceis de abrir também, a garrafa pet, você abre com toda facilidade, você vai fazer tudo, 6 em 1, muito mais prático, e R$ 29,90 aqui na Design, também aquelas linhas para você, para cortar melancia, também chegou mais, a partir de R$ 9,90, cortador de melancia, também outra linha que acabou muito rápido, mas chegou mais para a gente, o espirilizador, para você fazer fatiar realmente, todos os legumes também, fazendo o formato de macarrão também, muito prático, vai encontrar aqui na Design, R$ 29,90, o melhor espirilizador, para essa linha, para legumes também, muito prático, e a melhor qualidade, R$ 29,90. E um grande sucesso, não sei se semana passada, acabou muito rápido, você colocar na cebola, por exemplo, ou no tomate, mas você corta com toda facilidade, a cebola principalmente, você vai fatiar com toda facilidade, passar a faca, você tem um gabarito para você utilizar, segurar a cebola com toda facilidade, R$ 19,90, para você cortar a cebola, muito mais prático. Essa aqui é a melhor garrafa térmica do mundo, Zojirushi, aquela do elefantinho, fabricada no Japão, com extrema qualidade, 1 litro é a melhor garrafa térmica do mundo, o processo de fabricação deles é incrível, pela utilização da melhor matéria-prima, e principalmente, porque eles dominam a tecnologia, fazer a melhor garrafa térmica do mundo, realmente, marca japonesa, de extrema qualidade, 10 parcelas, de R$ 19,90, Zojirushi, você vai encontrar, aliás, a maior variedade de garrafas térmicas, também, você vai encontrar vários modelos com extrema qualidade, um modelo que você imaginar, você encontra em garrafas térmicas, aqui na Design Gallery. Um dos maiores sucessos da Design Gallery, a linha de ventosa, você vai encontrar muita coisa bacana para você utilizar com toda facilidade, não tem que curar nada, e o lançamento, uma linha eletrônica, a prova d'água, de ventosa, para você utilizar no banheiro, você pode ouvir suas músicas, baixa por Bluetooth, deixa no seu celular, as músicas que você quiser, não precisa deixar o celular no banheiro, porque tem uma coisa que estraga muito o celular, é deixar ele no banheiro, então, você vai poder colocar no banheiro, e escutar suas músicas preferidas, e pode até atender o telefone no banheiro, em ventosa, R$ 39,90, aqui na Design Gallery. Também, você vai encontrar, isso aqui é um grande sucesso também, que chega e acaba muito rápido, você quer fazer vários ovos, de uma vez só, com toda facilidade, todos do mesmo tamanho, certinho, poder virar com toda facilidade também, fazer as panquecas, fazer o omelete, você vai encontrar R$ 39,90, em silicone, aliás, a linha completíssima de frigideira, você vai encontrar muitas linhas aqui na Design Gallery. A variedade de moedor de pimenta, de utensílios, é muito grande, os melhores moedores, inclusive, você vai encontrar aquelas linhas com moedor em cerâmica, em acrílico, você encontra R$ 29,90, se você quiser com acrílico e aço inox, você vai encontrar também R$ 29,90, se você quiser aqueles duplos, também você vai encontrar, para sal e pimenta, na mesma peça, você vai encontrar também aqui na Design Gallery, e aqui também, aquele, eu mais gosto, porque ele é vidro, aço inox, o moedor é fácil regular, mais grosso, menos grosso, o grão, você deixa da forma que você quiser, com toda facilidade, e também R$ 29,90. Outra linha que é um grande sucesso, a Vaporeira, a Vaporeira é um grande sucesso, pode fazer tudo, os legumes todos, a cenoura, o brócolis, a couve-flor, com muito mais saudável, porque não perde as vitaminas na água, então você vai ter a Vaporeira, que é incrível, pode fazer o peixe, o frango e até o camarão, no vapor, é muito fácil, você coloca um dedinho de água, você coloca Vaporeira, a R$ 19,90, acaba muito rápido, porque acaba muito rápido também, nossa linha de silicone, a maior variedade, nas linhas de silicone da Baixada Santista, com muita coisa bacana, diferente e preços incríveis, esse aqui, por exemplo, a forma de gelo, em formato de Lego, você vai encontrar aqui na Design Grave, forma de gelo, com fórum, olha que bacana, deixou de toda facilidade, R$ 15,09, se você quiser também, nós temos as formas de gelo, formato esférico, você vai encontrar aqui na Design Grave, R$ 19,09, se você quiser as outras formas, também tradicionais, as quadradas, você vai encontrar aí nessa época do ano, é um item que acaba muito rápido, não tem que fazer aquele estoque de gelo, usar para mais coisas, você pode levar ao forno também, se você quiser fazer alguns bolinhos, formato quadrado, também dá, porque vai ao forno, aguenta a temperatura também, mas para gelo é fantástico, R$ 15,00, e R$ 90,00, forma de gelo aqui na Design Grave, também se você quiser umas diferentes, nós temos também, formato em barbatana de tubarão, fica só barbatana lá para fora, você vai encontrar R$ 9,90, toda aquela linha também, você vai encontrar para você colocar, com ventosa, colocar nas taças, nos copos, de cada um, quem que é o copo, de quem que é cada copo, você vai encontrar aqui na Design Grave, e a linha de silicone toda, completíssima, as tesouras também, você vai encontrar vários modelos de tesouras para corte, para salada, por exemplo, as tradicionais, as tesouras para ervas também, as múltiplas, para pizza, são muitas linhas de tesouras, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as melhores linhas, os melhores conjuntos de panelas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e o que é bacana, esse conjunto, é aquele Teflon Dupont, original Teflon, é uma das linhas mais sofisticadas que você vai encontrar, e o que é bacana, é o único conjunto que eu conheço, que tem a frigideira bem grande, com 28 cm, como todo mundo gosta, frigideira bem grande, com tampa também, todas as panelas do conjunto, vem com a tampa, você vai encontrar todos os tamanhos, é incrível a qualidade, a beleza, o acabamento dessa linha, Teflon, original, você vai encontrar na Design Gallery, o que é bacana, 10 parcelas de R$ 49,00 e R$ 1,90, se quiser peças avulsas, nós temos também, nessa linha, a partir de R$ 99,90, aqui também, uma linha da Tramontina, que é um grande sucesso, por quê? Ela faz muita coisa diferente, em aço inox, você vai encontrar, e ela vem com essa linha, o suporte, para você colocar com a espiriteira, para você colocar a panela, diretamente nele, então você pode manter quente, o alimento na bancada, por exemplo, você pode fazer tudo, o alimento na cozinha, realmente, no fogão, com toda a facilidade, e depois você pode levar para manter quente, e ela serve em vários tamanhos de panelas também, você pode colocar, o tamanho que você quiser é maior, você pode colocar, você pode servir com toda a facilidade, mantendo quente a comida na bancada, que é muito prático, é muito bacana, esse final do ano, é uma loucura, e o conjunto todo da Tramontina, vem vaporeira, vem frigideira, vem todas as panelas, o cabo também, a tampa também é bem diferente, ela fica em pé sozinha, também é muito prático, é outra peça, você pode colocar, como se fosse um richô, realmente, você pode colocar e deixar aberta, semi-aberta, a tampa, por exemplo, que é muito bacana, ou colocar, às vezes não tem lugar na bancada, você pode colocar, e o que é bacana, o jogo todo, 10 parcelas de R$ 39,90, Tramontina, 10 de R$ 39,90, completismo, 7 peças Tramontina. E também a linha Oster, completíssima linha Oster, vai encontrar as batedeiras da Oster, que são incríveis, alta potência, alta durabilidade, liquidificador Oster, você vai encontrar vários, na maior variedade de baixadas da Santista em Oster, mas com menor preço, você vai encontrar aqui na Design Garage, você vai encontrar, inclusive, a linha Classic, 600 watts de potência, linha tradicional da Oster, extrema qualidade, extrema resistência, você vai encontrar, 10 parcelas de R$ 39,90. E a linha Delight, é realmente incrível, é a linha mais moderna da Oster, são 6 velocidades, o copo é em vidro, como todos os copos de vidro dos liquidadores do Oster, são em vidro, boro-silicato, extrema resistência a choque térmico também, as lâminas são Ice Crushing, uma lâmina especial que corta tudo realmente, desenvolvida pela Oster, em ácido inox, Ice Crushing, que é fantástica, sistema All Metal Drive, é metal com metal, a jarra do Delight vai à mesa, que é muito bacana, tem uma tampa muito especial, vai à geladeira também, foi um formato muito anatômico, muito bacana, 10 parcelas de R$ 39,90, liquidador Oster Delight, aqui na Design Gallery. E também a cafeteira Oster, extrema qualidade, extremamente eficiente, 10 parcelas de R$ 29,90. Vou fazer uma promoção inacreditável para vocês, conjunto completíssimo, em cristal de titânio, de titânio Boêmia, linha Collection Clara, de extrema qualidade, com 30 taças, fazer o menor preço do Brasil, as 30 taças de cristal da Boêmia, vem separando todas as caixas, cada uma com um tamanho, vem para a água, vem para a champanhe, vinho tinto, vinho branco, completíssima, o jogo todo, o cristal da Boêmia, e o que é bacana, o menor preço do Brasil, 10 parcelas de R$ 29,90, 30 taças, sai R$ 9,90 cada taça de cristal, Boêmia com titânio, aqui na Design Gallery, estamos gravando aqui na Marechal, Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, muitas várias informações para você, também na Zevedo do Sodré, número 3, próximo ao Conselheiro Nebias, também com toda facilidade, Design Gallery, você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores no YouTube, para você colocar a vitrine Design Gallery.